Uma família chega a uma favela grilada em busca de casa. O grileiro, que é ou se diz o dono do morro, está esperando a valorização dos terrenos antes de construir ou lotear. Já mandou fazer um barraco para guardar materiais. É o único barraco vago em toda a favela. É o único barraco para guardar materiais. É o único barraco para guardar materiais. É o único barraco para guardar materiais. Não estamos querendo incomodar, mas na fundo despejado. Aqui tem problema. Essa favela é grilada. O grileiro não está criando caso com a gente, mas nós também não deixamos mais ninguém entrar. Oh meu, também não é assim. Ninguém quer chutar vocês direto sem antes procurar dar um jeito. Porque são vocês, depois mais outro e olha só. Qual é a onda aí, pessoal? O grileiro não quer que entre mais ninguém na favela. Se entrar, vai dar galho. Não tem assunto de grileiro, não. O negócio é alojar o pessoal de qualquer maneira. Não tem assunto, não. Bota logo dentro do barraco do grileiro. Anda na cachorra, não faz isso, anda na cachorra. Assim não pode, vai dar uma complicação danada. Vamos botar essa gente no barraco do grileiro. Está no morro, é do morro. Vamos tocar o vigia. O que é? O que é? O que é isso? Aqui, Bruno. Quero falar com você agora mesmo. Aqui em casa. O que é que houve, papai? Acho que a farra acabou. Mas mamãe só volta aqui, está cedo? Não. Com essa desmoralização eu não vou conseguir fazer prédio nem no terreno vazio, na esquina. A turma é do Barulho. Não brinca, Ferreira. Eu preciso do seu auxílio. Depende. Primeiro vamos conversar. Eu não quero confusão, que aí aquele pessoal é capaz de sair pra briga em peso. E daí eu não consigo mais nada. Eles podem ser muito mais violentos que nós. Como é que eu entro nessa minha loja? Você está sempre por lá. Vai se candidatar, tá? Ferreira. Eu tenho uma coisa pra lhe dizer. Estou ouvindo. Tem que ser com o jeito. Senão a favela inteira se levanta. E daí? Olha aqui. Você tem bosta pra política. Mas não tem dinheiro. Você me ajuda a quebrar esse galho. A tirar o pessoal de lá? Tranquilamente. Não precisa tirar já. Dá um tempinho aí. Depois a gente conversa sobre sua campanha. Bom dia, seu doutor. Bom dia, seu doutor. Como vai? Na minha frente ninguém enruste a gruja pra cima da criança. Dissolvo logo a manifestação política, viu? Fora daqui, criançada. Tá certo, seu Zé. Eu me defendo. Mas não sou assim de comer criança. Espera aí que eu quero falar com você. Vamos tomar uma cerveja. Boas falas. Com esse sol até que vai pegar bem. Boa. Arrumou um pescate aqui perto. Chamaram ele pra fazer uma limpeza no terreno. Ele foi correndo. Será que aguenta? Ele até parece assombração. Eu só acho que pode parecer um ato de hostilidade. Estavam querendo resolver pacíficamente. Como é que é o negócio? Um ato hostil. Uma espécie de bofetada em quem está com a mão estendida. Eu acho que não. Por mim não tinha acontecido isso. Mas agora está feito. Ninguém mais pode tirá-los de lá. Estou contigo. E para mim que acabou a cerveja nichou o assunto. Espera aí. Amanhã uma comissão de favelados. Vocês aqui mesmo. Vai na casa do doutor falar com ele. Tudo se resolve. Tá bom, amarra isso que eu vou também. Se é para aí, Zé tem que ficar de fora. Com ele vira bagunça. Raimundo, amanhã você precisa ir com a gente na casa do dono do barraco. Eles insistiram. Mas você já está no barraco. Não posso vir o homem que é agente no dovinho. Mas assim não dá, meu chapa. Você é o maior interessado. Preciso ir. Olha aí. Sí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?